Todos os anos milhares de pessoas são atraídas por falsas promessas de emprego que alimentam o sonho de uma vida melhor. Mas a realidade se tornou um pesadelo e eles acabaram trabalhando escravizados em oficinas de costura. Com jornadas de trabalhos altivas, em ambientes que colocam sua vida e saúde em risco. Com documentos retidos e vigiados 24 horas por dia. Com falsas dívidas e recebendo apenas um prato de comida como pagamento. E tudo isso pra quê? Pra alimentar o lucro em detrimento da dignidade humana. Mas a vida de um trabalhador vale a roupa barata que usamos? Eu apoio o Ministério Público do Trabalho na erradicação do trabalho escravo. Não somos escravos da moda, somos livres.